Qual o corte de cabelo, cores, penteados que vão bombar no verão dois mil e vinte e três? Sim, amiga, você piscou e a gente já tá onde? No ano que vem, curtindo o verãozom, calor, praia, bons drinks. Comenta aqui se você tá esperando ansiosamente por esse momento ou se você é mais da vibes de inverno. Confesso que eu amo o verão, mas assim, se eu ficasse de férias, há de eterno, né? Como eu trabalho, eu não gosto muito não, porque fica calor, aí tem que ficar ligando o ar, a energia vem cara, enfim. Bom de vaca somos. Prefiro mais o inverninho, roupinhas aconchegantes. Mas tudo bem, hoje nós vamos falar das tendências de primavera e verão dois mil e vinte e três no quesito cabelo. Já temos vídeo de moda, né? Tendências de moda dois mil e vinte e três temos de beleza, makes em modo geral e agora de cabelo que vocês pediram muito. Vou fazer uma brincadeirinha de localização onde nós estamos no quesito estética de moda hoje. Pra quem assistiu aí os vídeos... Frida Helena! Quem assistiu os vídeos da de secar, tu vai saber responder essa assim ó, de olhinho fechado. Nós estamos na estética dos anos dois mil, verão europeu, tá totalmente anos dois mil, pra mostrar pro brasileiro que ele pode fazer as comprinhas dele antes de virar trend, antes de ficar caro, dá tempo de pedir na cheinha e chegar. Pois bem, para onde vamos agora, né? No quesito cabelo, verão dois mil e vinte e três, nós temos alguns pontos de atenção. Os anos dois mil é um deles, é óbvio, mas eu vou trazer lá pra década de terceiro, primeiro ponto de atenção. Segundo ponto de atenção, estética da Clean Girl. Terceira estética fortíssima, Emocor. Letícia, que desgrama é essa? Já te falo. Quarta estética fortíssima é a naturalidade, a gente falou disso lá nas tendências de maquiagem, então naturalidade, anos dois mil, emocor e Clean Girl. São quatro determinantes pra onde vai seguir os nossos cabelinhos. Se você é nova ou novo por aqui, seja muuuito bem vindo ao meu canal, eu sou Letícia Cicato, por aqui amiga, é um canal assim, de amiga mesmo. Eu falo de tudo, moda, beleza, conselho, tudo, 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 é um canal leve, positivo, eu te ajudo, você me ajuda e a gente troca informações importantíssimas. Já se inscreve, curte, deixa aqui nos comentários se você vai mudar de cabelo ou não e não esquece de ativar as notificações. Eu tenho uma linha de maquiagem dermocosmética, produtos da nova geração que tratam a sua pele, tem gloss, tem brown power, tem bruma iluminadora. Eu sei que vocês são apaixonadas pela minha linha, mas caso você ainda não conhece, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Minha linha está aqui, ó. Meus produtinhos estão aqui, ó. Um mais lindo que o outro. Vamos começar por penteados. Tendência número um, Clean Girl Aesthetic. Temos a embaixadora da Clean Girl Aesthetic, que é a Hailey Bieber. E se você reparar, ela tá sempre com aquele cabelo assim, ó. Trabalhado no gel. Gente, eu amo, quem lembra da época que eu não tinha franja, que eu usava sempre o cabelo partidão e colado na cabeça. Essa estética a gente já carrega lá um tempo como elegante, assim, né? Ela não é uma coisa nova de se ver, mas agora ela vem mais forte do que nunca. Então, cê pega o seu gel favorito aí, amiga. Seu fixador e você faz aquele cabelo da Clean Girl. Nada mais é do que deixar ele coladão na cabeça. Muita gente usa ele assim, ó, retão aqui, com uma piranha prendendo. Ele é bem fácil de fazer, então, assim, dá pra fazer no dia a dia, dá pra fazer pra sair, casamento, qualquer lugar. Esse penteado é o must have da estação. Pra gente dar uma, ó, pitadinha de 2023 nessa estética, a gente tem junto com a Clean Girl, a gente tem o ultra polido, ó. Sua avó usou com certeza o ultra polido, aquele cabelo que ele tá certinho aqui em cima, ele tá trabalhado no gel, mas no final ele é todo modelado. Fiozinhos no lugar, rosto livre pra mostrar sua make bem glam e um toque de sofisticação. Pode apostar. Tendência número 2 é a Emocor. O sangue de Deus tem poder que, olha, eu era emo, você era emo também, nos anos 2000. Eu era muito emo. E essa tendência, Emocor, nada mais é do que uma inspiração, né, daquele protótipo de tragédia que a gente era nos anos 2000. Que a gente pegava a nossa franja, que todo mundo cortou esse ano e já tá crescendo. Aí a gente jogava pro lado assim, ó, e ficava Emocor. Pois é, amiga, é isso de novo, entendeu? Socorro! Bem feito pra galera nova aí da geração Z, que ficou falando que a gente era cringe porque usava cabelo de lado. Agora tá mil vezes pior, amiga, porque é de lado, colado na testa, bem emo, ó. Na época que a geração tiktoker nem era nascida. Mas falando sério agora, tem como fazer penteadinhos bonitinhos com a franja de lado, a franja colada na testa. Tem como trazer a evolução do retrô pra nossa realidade em 2023 sem perder a elegância. Então você que tem um casamento, vai ser madrinha, formanda, convidada de formanda, se quiser apostar nesse penteado com o franjão de lado, amiga, você vai tá assim. Fe-cho-nista! Se eu te ver, eu vou cantar com você o quê? Avril Lavigne. Ainda falando de penteado, nós temos a terceira pendência. Três são as texturas naturais. Textura natural é você fazer o corte e o penteado que valoriza a naturalidade do seu cabelo. Não é novidade pra você, nem pra mim, porque você viu o vídeo anterior de que a naturalidade é a tendência do momento. Então, o cabelo, quanto mais valorizado no formato que ele é naturalmente, mais trendy, mais elegante, mais fashionista, você estará em 2023. Onde essa tendência, essa estética entra, assim, de forma tangível pra vocês entenderem melhor? Vou dar um exemplo clássico da naturalidade, que são as cacheadas, né? O cabelo ondulado sereia, o cabelo solto é uma opção de penteado. Ai, leitura, mas penteado não é quando você amarra o cabelo e deixa tudo engomadinho. Não! Penteado é qualquer coisa que você fizer. Às vezes, a pessoa faz uma trancinha aqui e deixa o cabelo todo solto. É um penteado. Partiu o cabelo no meio? É um penteado. Então, essa naturalidade faz com que você possa ir pra eventos, por exemplo, sem se preocupar com mega penteado. Lembra que nós, mulheres, ficamos muito mais eficientes agora. Então, tudo que é mais rápido, mais simples, fica mais elegante, porque nós somos as mulheres da nova geração. É exatamente isso. Você não precisa marcar um salão pra ir num casamento, amiga. Você, ó, coloca seu cabelo pra bater no vento, faz um babyliss meio desconstruído, parte no meio e tá linda, maravilhosa, fashionista. Eu amo. Comenta aqui se você ama essa naturalidade. Eu amo não precisar perder tempo em salão, gente. Sério, eu acho que eu sou uma mulher meio flopada, assim, porque eu não vejo graça nenhuma em passar um dia no salão, sabe, puxando meu cabelo. Aqueles penteados que machucam. Ai, eu acho isso. Pessoal, uó, eu amo a simplicidade da beleza em ser o que a gente simplesmente é e ponto final. Só com uns retoquezinhos, óbvio, que a gente consegue fazer em casa mesmo. Então, eu sou a mulher dessa vibe. Se você também é assim, comenta aqui pra eu saber. Inclusive, um passarinho me contou que no vídeo passado algumas pessoas comentaram e postaram assim. Hashtag, lê, me posta. Ah, é óbvio que eu vou colocar esses comentários aparecendo aqui, dessas meninas lindas, maravilhosas, empoderadas. E eu tenho certeza que o próximo comentário aparecer no próximo vídeo vai ser o seu, amiga. Então, deixa um comentário super legal e coloca a hashtag lê, me posta. Combinado? Lembra que eu falei que se você fizer uma trancinha já é um penteado? A quarta tendência são as trancinhas, voltando com tudo em dois mil e vinte e três. Gente, tá usando trança de tudo quanto é jeito. É trancinha aqui, aquela trança que pega o cabelo inteiro. Toma cuidado com aqueles penteados, aquelas tranças embutidas. Não é essa trança que eu tô falando, não. É uma trança que você faz mais em casa mesmo, sabe? Uma estética mais anos dois mil do que aquele penteadão com trança embutida. Assim, eu não gosto muito, mas as trancinhas estão super em alta. E é super legal, por exemplo, festa de fim de ano, réveillon. Você vai passar num lugar de praia, né? Vai ver os fogos, você pode deixar o seu cabelo naturalzão. Fazer duas trancinhas fica muito legal. Natal também, fazer uma trança assim que pegue descendo, assim. Ai, eu gosto, gente. Acho chique. Acho que vai rolar por aqui. Agora falando de cores, ai meu Deus. A quinta tendência é o pop tarting. Eu não sei nem se eu tô falando certo, mas assim, eu estudei muito pra fazer esse vídeo. E aí eu achei a seguinte referência. Pop tart é um biscoito, era, eu não sei se existe ainda, popular nos Estados Unidos. Que foi, assim, uma febre na década de 60. Esse biscoito, ele tinha cobertura cheia de cores. Nos anos 2000, esse biscoito foi resgatado como tendência. E agora, em 2023, ele vai voltar. Porque estamos nos inspirando nesse retrô todinho lá de trás, né amiga? Não retrô, dá fé. Então, esse biscoito, ele consiste em misturar o tom natural dos fios com mechas grossas, causando um contraste. Quase coloquei no fashion flop, mas eu não coloquei porque tem muita gente que tem um estilo que é mais cool, sabe? As cool girls, elas são diferentes, elas pintam cabelo, tem várias cores, elas ficam lindas. Agora vai eu, amiga, fazer um negócio desse. Mas é interessante que eu lembrei que lá nos anos 2000, eu fiz sim uma mecha ridícula, grossa, que é amarelo. Minha irmã vai assistir esse vídeo, vai colocar uma foto com certeza no story dela. Gente, ficou horroroso. Mas, enfim, essa trend vem em 2023. Apostaria num fashion flop, porque eu acho que fica horroroso. Mas se a pessoa carregar essa estética cool, fun, divertida, colorida, eu acho que fica legal sim, né? Não sei. O que vocês acham? Comenta aqui. A tendência número 6 de cores é o sun-kissed. Sun-kissed. Sun-kissed é aquela sensação de que o sol beijou o seu cabelo. Meu Deus do céu, só que me faltava. Agora eu vou pintar meu cabelo de amarelo fogo. Calma, amiga, não é isso. Sun-kissed é aquela vibe, assim, você ficou em Califórnia, vamos colocar Califórnia. Você foi pra Califórnia, aí você ficou no verão na Califórnia, pegando aquele sol maravilhoso. Quando você volta, o seu cabelo ali tá tipo queimadinho, não tô falando de californianas, nem de ombre hair, tá? Acabou. Eu tô falando daquele queimadinho que parece que você passou camomila no cabelo. Gente, quem é dessa época da camomila? A gente passava camomila no cabelo, e o cabelo ficava assim, meio queimado. É exatamente isso. E isso serve pra qualquer cor, qualquer tom de cabelo. Então se você tem o cabelo ruivo, o queimadinho pro ruivo. Se você tem o cabelo preto, aquele queimadinho no preto. Se você tem o cabelo marrom, não é nada que você vê a olho nu, tipo assim, Ah, e a pessoa pintou as pontas do cabelo. Não é isso. É aquela coisa discreta, sabe? Aquela coisa bem queimada de verão. Naturalmente acontece isso. Quem mora aqui em Vitória acontece isso naturalmente, porque o sol é escaldante, haja protetor térmico. Mas o negócio é, queimou o cabelo, tá na moda, amiga. Porque Sun Kissed é trend em 2023, e eu posso falar, acho um charme. Vou até comprar uma camomila pra passar no meu cabelo, meu Deus. Sétima tendência, temos os platinados. Amiga, eu pesquisei isso na Vogue. Eu gosto muito de Vogue como referência. Pesquisei na Vogue, pesquisei aqui no YouTube, confesso que eu não achei. Mas o meu olhar, o meu olhar de tendências, diz que é sim uma tendência de 2023. Por quê? Kim Kardashian está com o cabelo platinado. Aquela galera famosa, inacessível, que posta stories só fotos. Só posta aquelas fotos assim, tipo, não fala um A nos stories e bomba. Eu fico falando o dia inteiro igual na tagarela e tô lá, ó, morrendo pra ter um engajamento. Mas essas meninas que não falam nada, só ficam postando fotos assim, elas estão com a sobrancelha toda descolorida, o cabelo todo descolorido. Então eu tô pra te falar, amiga, que o descolorido barra platinado é uma tendência de 2023. Sim, farei? Não. Não. Apenas. Só isso que eu tenho pra dizer nesse momento. Por quê, amiga? Uma coisa é que em Kardashian fazia um descolorido, né? Ela tem uma equipe ali pra desflopar o cabelo dela. Agora nós, meros mortais, vai descolorir pra você ver, amiga. Acabou, minha filha. Fica igual, sei lá, uma borracha o cabelo. Acaba que o cabelo não entro mais nesse golpe das pinturas no meu cabelo. Não entrou. Se você também não entra mais porque já teve um trauma, comenta aqui pra eu saber essa história. Eu sei que vocês querem muito saber dos cortes, né? Quais são os cortes que vão bombar, se a franjinha continua, se ela não continua. Então chegou esse momento. Em sétimo lugar, nós temos os ultra curtos. E pra mim é o fashion flop. E eu vou te explicar o porquê. De acordo com a Vogue, os ultra curtos são aqueles cabelos que você quase raspa a cabeça e deixa só dois dedinhos de cabelo. Eles vêm com tudo. Porque acabamos de sair do chanel, do corte chanel. E vai ficando cada vez mais curto. Eu não acho que isso vai vingar. Primeiro, por quê? Tem que ter um super estilo e uma super coragem pra fazer isso com o cabelo, tá? Tem gente que fica linda, maravilhoso. Eu me sentiria super insegura porque eu acho que o cabelo traz uma segurança enorme pra gente, né? Mas pensando em referências, se você pega lá 60, anos 2000, cara, o ultra curto não era uma referência de tendência. Então eu não consigo entender aonde esse ultra curto entra, tá? Então a gente sabe, vamos deixar aqui pra gente entender. Mas eu não acho que vai vingar. O que você acha, amiga? Vinga ou não vinga? E por último e não menos importante, nós temos as franjinhas. É a nona tendência. Amiga, a franjinha permanece. Eu já me rendi, já vendi minha alma pra minha pia. Acordo e lavo a franja na pia todo dia, faço secador. Mas ela continua até pra conseguirmos manter aquela estética do Emocore, né? E nesse lance de franja, não fica só o franjão do Emocore, não. Fica também a franjinha pinap, tá? Aquela franjinha bem curtinha. Eu acho fofa. Não tenho coragem também. Não sei se você tem. Ela vem sim em 2023. Ela volta esse conceito pinap, que também era muito forte lá atrás. Eu vou dar uma tendência extra. Então serão 10 tendências de cabelo nesse vídeo. A décima são as camadas. Lembra aquele cabelo repicado com camadas? Pois bem. Bem retrô também. Lele Bournier carrega essa estética, assim, nas alturas. Antes mesmo dessa estética chegar lá no verão europeu, tá? Tô aqui pra defender Lele Bournier, porque ela já usava isso lá nos Get Ready With Me do TikTok da vida. E é isso, amigas. Comenta aqui o que você vai fazer de diferente no seu cabelo. Ou se você não vai fazer nada de diferente, porque você não é dessas. Se você é mais clássica de ficar com o cabelo de um jeito só. Ó, eu mudei esse ano e eu amei, amiga. Eu gostei de ter feito a franjinha, o cabelo médio eu gosto também. Cortei um pouco, né? Eu uso mega, então cada dia eu tô com um cabelo diferente. Mas pintura eu não mexo não. Um beijo. Tchau. Tchau.